Ele coleciona, na verdade, santos, imagens, bonecos. Uma coleção completamente diferente. Vamos conversar um pouquinho com ele e conhecer essa coleção. Olá! Tudo bem? Que gostoso aqui. Eu tô muito feliz ali fora, esperando. Que legal. Bom, Dado, tem que vir a entender. O que é isso? Porque eu falei, pô, as pessoas imaginam que você coleciona guitarra, CD, disco. Você tem uma coleção super diferente. Essa é uma coleção, foi um compulsivo colecionador de estatuetas e coisas. Ai, agora eu tô vendo ali, tem de tudo, na verdade. Não é só de religião. Não, 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 não. Mas o quente é lá em cima. Entendi. Há quanto tempo você tem essa coisa de colecionador? Desde sempre, assim. Desde criança? Desde moleque, desde moleque. Ó, isso aqui é interessante. Sabe o que é isso? Não, o que é isso? Isso aqui é um pedaço do muro de Berlim. Olha só que bacana. Que bacana isso. Olha só, já vem dentro do plástico aqui. Eu botei, a gente botou essa moldura aí. Mas minha irmã morava lá quando o muro caiu e... Você é ligado, então, nessas coisas, assim, de guardar... É, são coisas representativas na vida, né? Entendi. Quantos você tem? Quantos você tem? Olha que bonito ali. O que que é ali? Não, é, são estratos, é, tipo, chineses. Você tem bastante coisa chinesa, tô vendo? É, minha mãe morava na China e aí eu tive lá algumas vezes. E lá é o paraíso, justamente, do... Tudo. Também tem que ter umas coisinhas pequenininhas. É verdade, é verdade. Aqui é um estúdio. É, aqui é meu cantinho, né? Assim... Você grava, trabalha, faz as coisas. É, exatamente. E os bonecos estão todos ali te olhando. Pois é, e a coleção, é, onde eu vou, eu levo. Eu tô vendo isso, que a gente chegou na casa, lá embaixo tinha tal. Aí chegou aqui agora... Seleção. É a seleção de 70 e... É, de 94, né? Todo mundo reunido, olha aí. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, ser em quem pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser o jogador de futebol. E aqui, ó, o Paulo Rossi recebendo a chuteira de ouro, o melhor jogador de 82, quando ele eliminou o Brasil. Isso aqui você comprou, você ganhou, você foi atrás? Não, isso eu colecionei. Ali tem até, como é que chama, aquele desenho japonês. Não é, o... É, da outra série. Ali tem também, olha só, os budinhas ali. É, ali são, assim, a parte mais... Mística. Religiosa. Mística. Você tem imagens aqui, isso é religioso? É, não, na verdade não. Eu sou um agnóstico convicto, assim. Eu, é... O que eu gosto mesmo é da representação da imagem dos santos. Isso deve vir da infância, no sincretismo absoluto, universal. Eu acho que, assim, as histórias de Buda, as histórias do hinduísmo são interessantes. E as histórias da religião católica, é assim, me fascina, assim, sabe, de ver a imagem, ver o que é a força que aquilo tem. Que é impressionante, é verdade. E que, na verdade, te traz um certo conforto, né. Vem cá, agora, o que tem a ver essas imagens com a sua música, assim, influencia de alguma forma? É aquela coisa da referência, você tá em casa, te dá um certo... Ah, sim, eu tô vendo aquele Budazinho ali, eu tô em casa, ele tá me olhando, ele tá rindo. Existe toda uma relação sua, eu acho, acho que com todo mundo, né, com os objetos que estão à sua volta, que é você que trouxe. Você lançou há pouco tempo seu primeiro disco solo, né. É, é. São canções novas, inéditas, enfim, a grande maioria. Todas, a maioria, isso, a música, né. Qual é o nome do CD? Chama Jardim de Cactos. Jardim de Cactos. Que é uma parceria, é uma música, título, né, do projeto, que é uma parceria com a Paula Tola. Vai ter um show, que é agora em setembro. É no Rio, esse show? Vai ser no Espaço Tom Jobim, no Rio, vai ser ótimo. Que é o show desse CD, desse trabalho novo, na verdade, dessa fase nova, assim, desse momento novo. Esse projeto, é, vai ser mais ou menos, assim, tipo, o lançamento aqui no Rio. Nesse trabalho novo, tem alguma canção que a gente podia ouvir, que você podia tocar, que você podia cantar, que você podia me mostrar? Tanta coisa simples, mas a gente não, vejo bem no alto, azar do avião. Ritmos e cores bem à vontade diante de mim, lábio e ritmo negro, que samba, canção. Os lugares são simples, paisagens tão belas, mas dentro delas não há nem eu. Sem ela, mas dentro delas não há nem eu. Sem ela, mas dentro delas não há nem eu. Sem ela, mas dentro do avião. E aí Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.